Olá a todos! Hoje gostaria de me dirigir especialmente aos professores, aos alunos, aos coordenadores, diretores de escolas, colaboradores, amigos, enfim, a todos aqueles que fazem parte da nossa gigantesca comunidade escolar existente em um país tão rico e diversificado como o nosso. O ano de 2014 foi muito especial para o Portal Clique Ideia. Ano de muito trabalho, de muitos esforços, de superações, paciência e valiosas conquistas em nossa incessante luta para estimular e desenvolver o uso da tecnologia em prol da educação. Somente no ano de 2014, o Portal Clique Ideia alcançou a marca de mais de 30 milhões de visualizações, o que nos é motivo de muito orgulho, saber que a cada dia mais pessoas aprendem de forma dinâmica e melhor adaptada às suas características pessoais e peculiaridades da identidade cultural e social de sua instituição e região. 2014 nos trouxe também muitas evoluções, no sentido pedagógico e tecnológico. Podemos produzir e lançar diversos games educacionais, videoaulas, atividades interativas, desafios e concursos que tiveram grande participação de alunos e professores em todo o nosso país. Além de agradecer por tudo aquilo que conquistamos em 2014, gostaria de ressaltar nosso compromisso com a educação brasileira de qualidade, oferecendo a cada dia um portal educacional mais completo, moderno e adaptado às peculiaridades e características locais de cada região ou município onde implementamos o nosso projeto. Para nós do Clique Ideia, não existe um único modo de aprender ou ensinar. Existe aquele modo que melhor se adapta a cada dia a cada indivíduo. E por acreditarmos absolutamente neste princípio, a cada dia trabalhamos arduamente para construir um portal cada vez melhor. Ótimo final de ano a todos e que o ano de 2015 seja repleto de desafios e conquistas, reforçando sempre a nossa missão. Através da educação e da tecnologia, transformar o Brasil em um país melhor, menos desigual e preparado para o futuro.